A paz do Senhor, o povo de Deus, nós estamos aqui hoje para trazer louvores para a sua edificação e a Palavra de Deus para a sua edificação, para que você venha refletir nesses dias difíceis, estamos aqui diretamente do nosso templo, para trazer uma palavra para que você possa suportar esse momento difícil e saber que o Rei dos Reis é contigo. A paz do Senhor A paz do Senhor, o povo de Deus, nós estamos aqui hoje. Amém. 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 2, no versículo 1, que diz a visita dos magos, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Heróis, magos lindos do Oriente, chegaram a Jerusalém, perguntaram onde está o recém-nascido, rei dos judeus, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar, louvar, agradecer o seu nome e o nosso rei. Essa palavra em Mateus, ela me chamou bastante atenção, como todo livro de Mateus, porque Mateus escreve para o povo de Deus, intensificando, comprovando, orientando aquele povo que o rei que eles tanto esperavam nascer, viveu, andou entre as pessoas, morreu e ressuscitou. E hoje ele vive e reia para sempre. Esse versículo, ele me chamou a atenção que esses magos vieram de tão longe, tão longe para adorar o pequeno menino que já vinha nascer e era o rei, mas aqueles que estavam perto não o reconheceram. É triste, porque às vezes quem está tão distante me conhece. Eu quero trazer para vocês, porque eu quero dizer para vocês que estavam errando, agradecer que vocês no nome do nosso rei. Independente de onde vocês estejam, saiba que o Senhor Jesus pode te alcançar, saiba que o rei dos mesmos, ele vive, que a maior autoridade sobre a terra e sobre os céus está em favor da sua e da nossa vida. que o maior rei, aquele que poderia ostentar riquezas, que poderia ser soberba, foi a pessoa mais bonita, nos deixou recebido de um mistério de humildade tão grande, tão grande, louvar e agradecer que seja o nome do nosso rei. Se você ainda não conhece esse rei, se você ainda não foi alcançado por esse rei, saia daquele que quer te receber, saiba que ele ouve o seu calor, saiba que ele escuta o seu choro, ele sabe a agonia que se passa dentro de você, ele sabe as preocupações que passam na sua mente. Esse Deus, ele quer te alcançar, só que esse Deus, esse rei, ele não tem como fazer com você se você não quiser que ele faça. Ele vai te guardar, ele vai te cobernar, mas ele te deu o poder de tudo. Escolha esse rei, porque de onde é o passe da terra, não há ninguém mais poderoso, não há ninguém mais presente, mais importante, mais consciente do que o nosso rei. Aquele Jesus que veio humilde de uma forma humilde, porque os judeus esperavam que ele viesse no palácio, os judeus esperavam que ele viesse cheio de ouro, todo adornado, mas ele nasceu numa forma humilde do estado, ele veio com seus pais que eram humildes também, ele teve uma maestratória de trabalhador assim como eu e você, e teve um ministério ali, e a todo momento ele veio provando que quem está em cima tem que favorecer quem está embaixo. se você se acha pequeno, olha o seu redor que vai até alguém que não ama você, faça por esse que é enorme que você não é. Nós temos o poder de trocas. Hoje, se você não tiver como financeiramente ajudar alguém, será que você não pode ajudar morando no seu joelho, morando nessa pessoa, entregando a vida dessa pessoa, nós não conseguimos, pedindo para que o Senhor se salva, para que o Senhor se veste, para que o Senhor cuja. Quanto vocês estão falando ou foram, meus queridos, fiquem mais a palavra, e a palavra do rei dos reis, eu não vou me desplicar muito, mas veja o livro de Mateus, todo o livro de Mateus vem falando sobre esse rei, esse rei, ao contrário de muitos aí, não tem poder na mão, ele foi um ministro, ele foi aquele que lavou os pés nos discípulos, ele foi aquele que deu o exemplo, ele, no momento que ele se falou, ele não está, ele deve ser rei, mas ele permanece sem o rei, ele permanece sem o rei, ele permanece sem o rei de todos os tempos, e ele permanece sem o rei de todos os tempos, e ele permanece sem o rei, você que está dentro do seu parque, chorando, não sabe o que vai ser o seu dia, o rei, você que tem que andar de um lado para o outro, dentro da sua casa, preocupado com o rei, o vai para ele, em algo como o São Senhor, entre na minha casa, venha fazer um olhada para o meu lar, transforma o meu ser, porque o Senhor traz meus perfeita deles, a vida de Deus, aqueles que o adoram, eles vivem em verdade, aqueles que não adoram apenas aqui, aqui, dentro do templo, mas que adoram alguém que vem, aonde estiver, seja no trabalho, seja no colégio, seja dentro da sua própria casa, se hoje você não pode estar dentro do templo, com o seu irmão, adora dentro da sua casa, louva dentro da sua casa, a palavra de Deus diz que ele se faz presente como de verdadeiro que eles adoram, fique com essa mensagem de Deus, que essa palavra vem falar grandemente no seu coração, louvar e agradecer seja como o nosso Deus, amém.